Gostaram, turminha, de pescar? Que aventura, né? Vocês vão receber esses peixinhos e eu quero ver vocês também pescando, se divertindo na hora do banho. Combinado? Agora nós vamos falar de uma coisa séria. Isso mesmo. Amanhã é sexta-feira e é dia do trabalhador ou dia do trabalho. E isso não faz de lembrar das profissões. Sim, as profissões é o que o papai e a mamãe tem, né? E com isso eles recebem dinheirinho para comprar coisas para vocês, comprar papai, comprar as comidinhas. Essas coisinhas que o dinheiro pode comprar, não é verdade? Além também de ajudar de alguma forma alguém. Trabalho serve para isso. E a Tia Michelle escolheu três. Três trabalhos diferentes para falar com vocês. Um deles é o que a Tia Michelle faz. Tia Michelle é professora. Eu ensino, eu ajudo vocês a aprender. Não é verdade, maternal? E agora a gente está aprendendo de uma maneira diferente. A Tia Michelle faz o vídeo, vocês assistem em casa com o papai e com a mamãe. Não é verdade? Isso aí. Então a profissão da Tia Michelle é professora. Pode me chamar de tia? A tia adora. Isso é verdade. Então, a primeira profissão que eu falei, de professora. A segunda, de médico. Aquele que escuta o nosso coração para saber se está batendo legal. Ver se a gente está com febre. Lembra, Beatriz, que uma vez a gente colocou a mão na testa da Bruna para ver se a Bruna estava dodói? Quem iria cuidar melhor dela, além da Tia Michelle e da mamãe, seria a médica. Não é que a gente chama de pediatra? Oi. Vem cá. Machucou e a gente está falando aqui de dodói. Então vamos lá. Aí, os médicos que cuidam da nossa saúde estão trabalhando redobrado. Por quê? Tem um vírus aí que está deixando a gente muito dodói, muito caidinho. Então são os médicos que estão nos ajudando. Eba, por quê, bebê? Está animado, Matias. Então, e o outro também. Outra profissão que está ajudando muito são os enfermeiros que ajudam ali os médicos. Então são profissões que estão trabalhando redobrado na quarentena. E merece o nosso carinho, o nosso respeito. É por isso que a tia tanto fala. Fique em casa. Mamãe pega, mamãe pega. Fique em casa. Ó, soltou. Vem cá que a mamãe coloca. Por que ficar em casa? Porque só assim vamos nos proteger desse vírus. Tá, desse Covid-19 que está solto por aí. Aprontando umas baguncinhas. Ele está, ó, dedo pra baixo. Não é verdade? Aí, o que nós vamos fazer? Vamos dar parabéns pra essas três profissões. Combinado? Matias, vem cantar parabéns aqui. Vem. Vem com a mamãe. Vamos, turminha. Um, dois, três. Parabéns pra você. Vai, bate bala. Tá com vergonha? Nessa data querida. Chega. Chega nada. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Ó, escuta o que a minha mãe vai falar. Criança não trabalha, mas a criança dá trabalho. Não é verdade, gente? E é isso aí. Então, amanhã é o dia do trabalho e o dia do trabalhador. Três profissões que a tia escolheu. Um, dois, três. Número três. Número três. Ele vem depois do dois. Faz tum-tum. Tá, tá. Faz tantar. Chega. Que chega? Eu quero cantar. É, mas falta alguém aqui. Parece um coração. É verdade. Tá, turminha? Número três. Azul, turminha. Azul. O que mais? Azul, aqui. Não, não, não. Esse aqui é rosa. Amarelo. Vem cá, fala aqui com o maternal. Amarelo. É, é green. Não, esse não é green. Volta aqui. Esse não é o green. É o lilás. Já vai nessa que tem que falar pra gente que cor é essa em inglês, né, turminha? Ó, então um beijo. Desculpa, Matias. Entrou, saiu, falou, gritou. É desse jeito, não é? Então, ó, número três. Aprendemos hoje a contar até três. E, Matias, três profissões.